Música Ô boca, aí ó, tô com um problema do outro lado lá, mano Tô com uma abobrinha super nervosa, mano Falando que quer umas coisas meio estranhas, uns negócios lá Pra ela falar a verdade, eu nem sei o que é aquilo que ela quer, certo? Você tem esse clube? É, ela quer falando que tem um agendamento e tal Que precisa de um carro pra ir pra sampa, ó Fala a verdade, meu irmão, é um papo meio estranho Fala pra ela que a gente não faz esse tipo de serviço Tá ok, ó, tô falando, tô repetindo o seu recado, ok? Porque a minha é pra eu dormir pra sampa Tá ok, isso aí, eu vou falar pra ela assim mesmo Aí você chega chegando lá Ô boquinha, nossa, meu negócio A casa vai cair lá do outro lado Laca, vai dar barraca Porque é o seguinte Ela tá nervosa e falou que ela fez o negócio outra vez aqui, cara Aí o que que eu faço? Ela tá falando que foi um tal de bigodão Bigodão? É, eu, pô, que que pode ser? Você não sabe de nada disso aí, não? Eu não uso bigode Você não usa bigode? Então, mas quem pode? Eu já não uso bigode Então, mas quem pode? Não, 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 não Linha, ó, você tá pensando o que eu tô pensando? Ó, eu não sei o que você tá pensando o que eu tô pensando Mas eu tô pensando Que pode ser o Capidão O Capidão Nossa, cara Esse pensamento seu foi igual o meu, cara Esse negócio é complicado Nossa, o que que a gente faz agora? Poxa Acho que a gente vai ter que Teremos que Sei lá Agenda pra ela Tá ok Então, tá, você agenda pra ela aí É, manda ela vir aí Tá ok Boa tarde Então, você precisa de um carro Pra ir pra São Paulo Porque O irmão do sobrinho do seu cunhado tá Com pedra no rim Ok Vamos fazer isso Eu vou agendar pra senhora É o seguinte, dona É, como é o nome da senhora mesmo? Gumercinda Então, dona Gumercinda O negócio é o seguinte É O carro Principal Não vai estar disponível essa semana Porque ele vai estar no conservo É, então A gente A única coisa que a gente tem É o carro Da Do serviço de esgoto É É o que sobrou É Eu posso Eu entendo sim Eu entendo Que o primo do irmão do seu cunhado Tá doente E ele precisa de um tratamento melhor Mas veja bem A gente não é O hospital A gente vai fazer o melhor que a gente pode Pra poder levar o seu Primo Do irmão do seu cunhado Pro hospital de São Paulo Ó Se você quiser esperar Na semana Na próxima semana O carro vai estar disponível Ah, você só pode? Nossa Ô, Boca Fala a verdade, cara O negócio A casa tava caindo Valeu, tá Você é um cara É o chefe Que eu esperava Até mesmo É o seguinte Ok Pera pro meu celular Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma